Salve galera, Douglas Bullet na Reco, mais um vídeo aí para o canal de Lash Day E hoje a gente tá aqui no Forte Moss, tá galera? Mano, acabei de pegar 4 granadas aqui, mano, essa menininha que ela dá... Ela dá... benefícios aí, né? Coisas todos os dias Hoje ela me deu 4 granadas, mas antes de iniciar o vídeo aí Eu vou deixar uma frase aí para vocês, tá galera? Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo Certo? Então vamos conversar aqui agora com... Deixa eu ver... O Bill disse que um monstro enorme atacou os amigos dele no pântano É, eles são invasores, mas temos que dar um jeito nas feras, tá? Ajude os invasores a lidar com a fera do pântano, tá galera? Então, pera aí, antes de fazer isso, eu não sei se você já vai me colocar para lá, né? Deixa eu ajeitar minhas armas aqui, eu nem tinha essas granadas aqui, né? Vamos lá agora, minha roupa já está quase quebrando Tomara que não seja um problema isso, tá? Iniciar Ah... Creio que a gente tem que sair do mapa, tá galera? Vamos sair do mapa... Oxe, esse aqui está cansado, hein? Hello everybody! Vamos lá então, lá fora, para ver se aparece algum mapa aí especial, tá? Beleza galera, isso mesmo apareceu o evento aqui, tá? Antes de a gente entrar aí, eu vou deixar um print aí no final do vídeo, tá? Umas imagens com todas as missões do Forte Moss, tá galera? Eu pesquisei por aí as que eu consegui, tá? E vou colocar todas aí para vocês, vai estar no final do vídeo, tá? Para vocês poderem, para quem não completou ainda, tem seis dias, tá? Apenas, então para ficar mais fácil, para você não ficar fazendo viagem, indo, voltando da sua base, tá? Então vai estar aí no vídeo aí, as imagens com todas as missões do Forte Moss Também gostaria de agradecer, tá galera? Os últimos vídeos aí, meu, tem atingido uma quantidade de likes enorme, tá galera? E eu nem peço isso nos vídeos, tá galera? Então significa que vocês realmente estão gostando do conteúdo, tá galera? Então vamos lá, sem enrolation Beleza galera, chegamos aqui, tá? Aparentemente... Nossa! Ah, zumbi do pântano, pô! Eu estou... Ferrou porque eu estou com a minha roupa aqui quebrando, tá? Ah, parece que o chefão está ali, vamos matar todos esses zumbis aqui primeiro Depois a gente cuida do chefão, tá galera? Olha lá, eu estou vendo aqueles ali, os caras estão todos mortos Mano do céu, eu estou vendo que o barato vai ser sinistro, tá? Vamos matar esses... Olha, tem um carniz, zumbi do pântano, tá? Vem cá você... E agora eu creio que seja o chefão, tá galera? Vamos ver se tem mais algum por aqui Vamos matar todos esses zumbis aqui para não atrapalhar a gente Nossa! Eita, já viu a gente, já? Mano, vamos usar esse... Toma! 35, só tira! Rapaz, o bicho é grande, hein mano? Eu não vou ficar muito perto deles não, tá galera? Tarefa concluída, a gente concluiu um objetivo aqui que eu nem sei qual que é Deve ser do passo, alguma coisa de dar dano, deve ser Ah, eu esperava mais do arpão, tá galera? É que o bicho também ele é forte, né? Olha mano, o design dele Peraí, 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 deixa eu dar uma corridinha aqui Então é isso, tá galera? Vamos lá Eu tô... Mano, galera É até o fim do ano aí, tá? A gente já tá em dezembro, tá? Eu tô com... Vamos eliminar ele no arpão para ver se ele voa É, não voou tanto assim não Nossa, que bicho feio do caramba Conseguimos eliminar ele, tá? Ah, ele some, mano Nossa Que brisa Vamos ver o que a gente consegue aqui Enquanto a gente... Olha, enquanto a gente vai conversando, tá galera? Até o fim do ano aí, eu tô com a meta aí de... Será que eu não vou pegar não? De chegar a mil inscritos, tá? A gente já tá com quase 600 inscritos Isso é muito bom, tá galera? E eu tô pensando aí em fazer um sorteio, tá galera? Quando atingir mil inscritos aí É... Sortear uns gift cards aí, né? Um, dois... É... Tô pensando em fazer pelo menos uns... Vai uns três gift cards aí Nem que seja de 15 reais, tá? Pra ter três vencedores, tá? Ou vocês comentem Deixem aí nos comentários Se quer um... Um gift card no valor maior aí, tá? Por exemplo Vai de 45 reais Que é o valor dos três, tá? E uma pessoa só ganhar, tá? Ou se vocês preferem aí Que eu faça sorteio aí De três, tá? Eu ainda tô vendo Se vai ser três Se vai ser dois Se vai ser mais Não sei, tá galera? Mas eu conto com vocês aí Com a inscrição no canal, tá? É só chegar a mil inscritos aí Eu já tô bolando Quero que vocês comentem aí também Se vocês saibam É... Ou tenham aí algum programa Algum site aí Que... Que facilite aí Pra eu poder fazer Tá fazendo esse sorteio, tá? Eu vou tá pesquisando aqui também Mas eu já tô deixando Essa informação aí Para vocês, tá galera? Pra ver o que a gente consegue aí É... Se a gente consegue fazer Esse sorteio aí Quando atingir os mil inscritos, tá? Vamos ver aqui Os prêmios que a gente conseguiu Recompensa A gente já cumpriu já o objetivo E ganhou mais uma recompensa aqui, né? Com um macaque De médico Bom O próximo já veio um botijão Tamo quase lá, hein galera? Tamo quase lá Quase chegando no final Nossa, mas é 50 Nossa senhora Acho que eu vou comprar nível, viu? Mano Se eu não conseguir Eu preciso daquela roupa Sabe que lá Possivelmente Na próxima temporada Vinha ela de novo, né? Então é isso, tá galera? É, vamos voltar lá no Forte Mods Pra ver o... O que a gente consegue lá De recompensa Beleza, galera Voltamos aqui Vamos conversar com o capitão Ah, ele vai dar essa 12 Esses baratos, tá? Nossa senhora Dá vontade de pular o nível Só que eu só tenho 100, tá? 100 moedas Mas é rapidinho É, 27 Já tamo quase no nível 30, tá? Então é isso, tá galera? É... No final do vídeo aí Vai tá passando Deixa eu ver meu ranking Nossa Tá lá pra trás, viu? É... No final do vídeo aí Vai tá passando Eu vou fazer um pequeno vídeo, tá? Eu achei no site aí Se eu não me engano É do canal do Balta, tá? Que eu achei Grande salve aí para o Balta Balta Play Games, tá? Tem me ajudado bastante aí no... Referente a esse... Sempre quando eu tô precisando aí, tá? Ver as missões aqui Eu vou no site Que ele tem lá, né? Eu acho que é loucura Loucura Games Alguma coisa assim E vejo todas as informações Vai tá na descrição aí do vídeo também O site Se vocês quiserem acessar Mas eu vou fazer um pequeno... Um pequeno vídeo aí Tá mostrando todas as missões, tá galera? Então eu espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal E marcar as notificações, tá? A gente espera vocês no próximo vídeo Falou! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal